Olá meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família. Estamos rezando juntos o Terço de São José Providenciário. E nesta segunda-feira, dia de Santa Rita de Cássia, a Santa dos Impossíveis, vamos rezar por todas as dívidas. Convido você a deixar suas intenções aqui nos comentários e a compartilhar esse vídeo no grupo da família. Envie para aquela pessoa que precisa receber a graça dessa oração. Iniciemos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, ó glorioso São José, por todas as dívidas que hoje são apresentadas a vós. São José, vós sabeis as dificuldades na administração de um lar. Providenciai, Pai amoroso, a libertação de toda dívida apresentada a vós nesta oração. Livrando cada um de seus filhos da preocupação que lhes atormentam. Amém. Ó Santo Protetor da Sagrada Família, protegei-nos. Mantém longe de nós o erro e males que corrompem o mundo. Ajudai-nos do céu em nossas lutas contra os poderes das trevas. E assim como protegestes o menino Jesus do decreto cruel de Herodes, defende a igreja e mantém-na protegida de todos os perigos e ameaças. Espalha sobre todos nós a tua santa ajuda, para que seguindo o teu exemplo e auxiliados por tua orientação espiritual, possamos levar uma vida santa, ter uma morte feliz e finalmente chegar às posses da bem-aventurança eterna no céu. A voz glorioso São José, ofereço este texto em louvor e glória de Jesus e Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, advogai minha causa no céu e na terra, alegrai a minha alma, em honra de Jesus e de Maria e vossa. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Falei-me, São José. 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 Meu glorioso São José, Nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José! Valei-me São José! Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. Valei-me São José. Valei-me São José. Valei-me São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos para que tenha uma solução favorável. Faça agora o seu pedido especial a São José. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai esta causa que peço agora. Saúde física e psíquica, São José providenciai. Emprego, São José providenciai. Cura das feridas da alma, São José providenciai. Amonia na vida familiar, São José providenciai. Restauração do matrimônio, São José providenciai. Solução na justiça, São José providenciai. Amparo na velhice, São José providenciai. O pão nosso de cada dia, São José providenciai. Estabilidade na vida financeira, São José providenciai. Coloque outras causas para que São José providencie. São José providenciai. São José providenciai. São José providenciai. Glorioso São José, Esposo de Maria, e Pai davídico de Jesus, tomai conta de mim, velai por mim, ensinai-me a trabalhar pela minha santificação, e tomai sobre o vosso piedoso cuidado as necessidades urgentes que hoje confio a vossa solicitude paternal. Afastai os obstáculos e as dificuldades, e fazei que o feliz êxito de que vos peço seja para a maior glória do Senhor, e pelo bem de minha alma. Em sinal da minha mais viva gratidão, prometo-vos tornar conhecida as vossas glórias. Um quanto de todo o coração, bendigo o Senhor, que vos quis tão poderoso no céu e na terra. Amém. Amados irmãos e irmãs, terminamos agora o nosso momento de oração. É muito importante que você passe à frente este vídeo de oração, compartilhando nos grupos de amigos, para que mais pessoas recebam esta oração poderosa. Espero você amanhã para mais uma novena de São José providenciai. Que Deus abençoe você. Amém.